Está acontecendo aqui em Três Lagoas a feira Show Florestal, que traz aí para o segmento florestal especialistas, empresas. E hoje de manhã foi realizado um congresso lá no auditório do SESI, onde autoridades e especialistas estiveram debatendo sobre esse setor que está em expansão. Eu estive lá. Profissionais e autoridades estiveram reunidos durante o congresso florestal no auditório do SESI, discutindo sobre o setor no Mato Grosso do Sul. O evento faz parte do Show Florestal. Para o presidente da Reflora, o Show Florestal é apenas um reflexo desse setor que segue aquecido. Acho que isso demonstra bastante para a gente a pungência que o Estado vai tendo dentro do setor de florestas plantadas, dentro do setor do agronegócio da floresta. Isso mostra que a gente está no caminho de crescimento do Estado, sendo um dos grandes players do negócio florestal no Brasil e exponencialmente para o mundo, já que é um grande produtor de celulose para o mundo. E o mundo está de olho em Três Lagoas, principalmente nesse setor florestal. E hoje, no congresso, uma das grandes discussões é o escoamento desta produção. O congresso florestal reuniu empresas, indústrias, autoridades do governo, justamente para discutir sobre o setor que está em expansão. O diretor-presidente de Operações Florestais da Suzano explica que a nova planta em Ribas do Rio Pardo gera mais emprego, mas é preciso que haja investimento para que a produção também possa ser escoada. Todo projeto grande como esse parte com um protocolo de intenções, uma parceria com o governo do Estado, onde nós aportamos projetos, tanto do lado Suzano quanto do governo, da porteira para fora, que eu costumo chamar. A infraestrutura, as questões sociais que são tão relevantes para nós, tem um valor muito grande. Nós temos como direcionadores de cultura que só é bom para nós se for bom para o mundo. E é nesse aspecto que a gente está bastante imbuído de investir e de ajudar no desenvolvimento social do Estado. É uma oportunidade muito grande para o Estado e também muito grande para a Suzano. Mato Grosso do Sul é o segundo maior na produção de celulose e tem atraído olhares de empresas para este setor. Tanto é que a Suzano já está construindo sua segunda indústria em Ribas do Rio Pardo. Sem dúvida, o Estado do Mato Grosso do Sul é o segundo maior em termos de base florestal plantada e tem uma representatividade muito grande para a Suzano. Nossa maior planta de celulose está aqui em Três Lagoas, ao passo que nós estamos construindo agora o projeto Cerrado, um projeto com aporte de R$ 19 bilhões em Ribas do Rio Pardo. Eu acho que isso mostra um pouco do tamanho da representatividade do Estado para a base florestal e para a Suzano. Congresso como este serve para que o setor produtivo possa mostrar os resultados e trazer novos investidores para o Estado. O presidente da Reflora, no entanto, ressalta que as autoridades políticas precisam estar atentos nesse setor, principalmente na logística. Esse é, teoricamente, o nosso tema mais crucial, a logística. Eu acho que se a logística, se o Estado, não é só o Estado, se o governo federal não olhar para o Estado de forma a patrocinar investimentos na parte logística, aí sim nós estamos com o nosso crescimento comprometido. A gente vai estar com gargalos, como você falou, de rodovia, ferrovia inoperante que precisa operar. Esse é o desafio. Eu acho que o desafio do Mato Grosso do Sul é trabalhar a sua logística para que ele possa continuar crescendo. Senão ele vai estrangular o nosso crescimento, com certeza. E aí E aí Obrigado.